Vem lá tudo, só se achar 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 Vem que amado, tem lá de ajez Vem que amado, suéto já de plá Vem que amado, tem lá de ajez Vem que amado, tem lá de ajez Vem que amado, suéto já de plá 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 Língalo, divipé Tevla, tu, sazda, djava Língalo, balanvalo, smato Língalo, baripe Língalo, divipé Vem te amato, devla, te ades Vem te amato, devla, te ades Vem te amato, sveto, já de blá Vem te amato, devla, te ades Vem te amato, devla, te ades Vem te amato, sveto, já de blá Vem te amato, devla, te ades Vem te amato, devla, te ades